Cara, não é má ideia, hein? Não é má ideia, hein? Eu chego assim, ó, falo assim, ó Não, eu sou médico e tal Ah, então eu te dou um tratamento aí Eu falo, eu não te conheço, cara, você não é o passaporte e tal? O cara, não, o meu é tal Aí eu vou lá e escrevo Fatura, 50 mil Põe o ID do cara e fala aí, ó, aceita aí o... Pra tirar o sangue, o tratamento Aí o cara vai e aceita Pera aí, eu vou tentar fazer isso aqui Vamos ver, vamos tentar mais uma vez, pera aí Mandar uma fatura de 100 mil pra pessoa Maldade, hein, cara Isso é maldade, hein? Pera aí É PJXero, filho Quer ver? Alguém tem que achar que eu sou médico agora, né? Na praça sempre tem algum besta aqui Quer ver? A busca aí Olha o palo médico na parada, hein? Olha o palo médico na parada Alguém precisando? Eu preciso Agora é particular, agora Tratamento particular, tá? Papai Noel nas coxinhas dele Já me trata aqui, então Trata eu aqui, trata eu aqui também Vamos por vezes, vamos por vezes Como é que é isso? Como é que é a ideia? Tá doido? É assim não, maluco Primeiro tem que cair continência pro palo médico Continência Continência Você não é o cara do passaporte meia 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 daquele número esquisito, cara? É o nome de Jesus É o 75, cara, não me entendi não, cara Tá maluco? Qual que é o teu? Não é que é não? Hã? Qual que é o teu? Não é aquele meia meia meia? Tá doido? Oito, 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 oito Vai embora Que isso, cara? Você é do oito, oito, é? Sou mesmo? Eu acho que eu sou o ID mais baixo que o passaporte Não é muito Oito, 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 e oito, oito, e oito, e oito Aliás, eu tô tô aqui no primeiro dia, cara Tá louco, cara? Oito, oito, e oito, e oito É tudo entrou tudo junto Oito, e oito, e oito, e oito Vamos fazer o torramento Eu tô aqui mesmo no primeiro dia, pô Tem que tirar sangue, viu, cara? Não, calma aí, eu tô aqui deitado, depois tem que continuar isso aí, e aí tu pediu, pô. Continência é assim, pô. Como que é seu nome, doutor? Ah, é essa. Ô, caralho, vou ter burro. Aceita aí, aceita aí, pronto, tirar o sangue. Tá maluco, filho, 50 mil! Mentira, eu quero! Porra, eu quero! Porra, eu quero! Não era pra ter falado, não. 50 mil, pô. Não, 50 mil tratamento, cara. Não, não, você não tá dando 50 mil, não? Você deu 50 mil pra mim aqui, entendeu? Não, você quer que paga 50 mil no tratamento? Ô, já que eu sei se acham os donos na boca, agora é 200 mil, tá? Só pra gente começar o tratamento. Não quiser, também vai lá naquele hospital, naquele hospital fedido de merda, lá com aquele fedor de sebo lá. Eu nunca cheguei a ter... Sai do meu carro, viu? Sai do meu carro, viu? Sai do meu carro, viu? Eu não vou trabalhar pra ninguém aqui mais. Eu não quero ser se dane, rapaz. Quando o cara não consegue fazer o que ele quer, ele sai de um jeito elegante se disfarçando, né? Disfarcei aqui, rapaz. Pra não pegar mal, né, gente? Os caras ali é ligeiro, rapaz. É que esse golpe assim, o cara tem que ser muito lerdo pra cair, cara. Tem gente que cai, gente. É igual boleto de internet. Você tem que pagar uma hora, cara. Ele fica ali. Você foge dele o máximo, mas uma hora você tem que pagar, cara. Sai da frente, caralho! Help! Sai da frente, sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sou bom louco, cara. Cara, esse carrinho do médico é bom, hein? É bom, gostei dele. Gostei dele. Gostei dele. GTR? Ah, já ainda vai brincar com o GTR, gente. Nossa, eu devia ter subido pelo beco, né, cara? Eu costumei subir daquele jeito lá. Agora eu subo errado. Eu estou fechando.